A CIDADE NO BRASIL 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 Música Essa de sua coroa Fique toda a sua canela Quando fórmica deitar No treino das quatro velas Coroa não toca Que ele tem que ele não toca nela Música Um pórmica deitar No treino das quatro velas O assunto é o meu relaxo Eu sou o amor do passado A maneira que descaixo A coroa fica em cima E o pormiga fica em baixo Música 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 É um cordilho amigo, é um cantador do pé da rígula E a canoa tampou o ar, o dedo não te amosiva E o giro rei da licora com a coroa lá em cima É um cordilho amigo, é um cano de agosto Olha, mas, mas tem um velho, já deixe-o de ser nosso É muito feio, mas hoje uma coroa no meu lado A coroa é do servo, o céu é tão feio, mas foi. A coroa é bem, a coroa foi o que morreu, mas foi. Eu quero a coroa em vida e depois é morto, depois. E depois e morto, depois, minha milórdia divina, eu se fai na sala e eu cantando na cozinha. Uma coroa é tão feita e outra é uma coroa de dia. Uma coroa é uma coroa e a outra é tão feita e a outra é tão feita e vamos passar nas ruas, toda a coroa é uma caminha, porque a coroa é uma caminha, porque eu fiz uma caminha. Uma coroa é uma coroa e a outra é um coroa e a outra é tão feita e vamos passar nas ruas. Olha as ruas tão em casa, com ciúmes que nós vamos. Ai, com ciúmes que ela é forte, ela gosta de caderno agora. A minha lei de ciúmes, pois ela só não se chora. Porque sabe que esse velho tem mais coroa por fora.